Boa noite pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal mais uma vez e a corda arrebentou de vez. Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal no Congresso para instalar a tornozeleira eletrônica que ele já havia tido dado a ordem desde ontem para que fosse colocada a tornozeleira eletrônica do deputado federal Daniel Silveira. O deputado não saiu do Congresso, permaneceu no plenário como proteste para evitar que fosse feita essa colocação da tornozeleira. Hoje a Polícia Federal foi no Congresso, está lá agora conversando, tentando ver o que fazer. O presidente da Câmara e o vice-presidente já fizeram declarações dizendo que o Congresso, o plenário é inviolável, ou seja, a Polícia Federal não poderia entrar para colocar a tornozeleira no deputado, só se ele saísse e por vontade própria também, né, o que ele com certeza já disse que não vai fazer. E agora vamos ver o que vai acontecer, né. O que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer agora? Será que ele vai terminar de arrebentar a corda? Vai mandar a Polícia Federal invadir o plenário? Vai dar ordem para que o plenário da Câmara seja invadido pela polícia para que se coloque a tornozeleira no deputado Daniel Silveira, ou pior até, que se mande prender o deputado Daniel Silveira por uma desobediência, por descumprir ordem judicial? Vamos aguardar os próximos capítulos, né, que Brasília está pegando fogo, Brasília está pegando fogo, ninguém sabe até que ponto isso pode chegar, o que pode sair dessa bagunça toda, né, se o ministro Alexandre de Moraes vai simplesmente aceitar que o plenário da Câmara é inviolável e deixar que o deputado permaneça lá descumprindo a ordem dele, né, aguardando até abril que o Supremo já determinou, já pautou o julgamento, julgamento contra o deputado Daniel Silveira, né, lá no Supremo para abril, então poderia o ministro Alexandre de Moraes deixar do jeito que está a esperar até abril e no julgamento ele sendo condenado aí ele teria, né, talvez, né, também ninguém sabe, teria que cumprir essa determinação porque aí foi um julgamento, né, ou se o ministro Alexandre de Moraes achando que está sendo desobedecido, né, na sua decisão, na sua ordem, dê uma ordem para que a Polícia Federal ou até para que a Polícia Legislativa prenda o deputado, né, nós não sabemos o que pode sair disso daí, aí tudo pode acontecer, né, então vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa situação que está acontecendo lá em Brasília, tá certo? Eu convido a vocês a, que não são inscritos ainda no canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, divulguem bastante para que o povo brasileiro tome conhecimento do que está acontecendo, né, saiba o que está acontecendo lá em Brasília, que não é normal, né, nunca se viu isso acontecer com um deputado federal, né, o Supremo partir para cima desse jeito, né, mandar, colocar tornozeleiro, mandar a Polícia Federal lá no Congresso, né, vamos ver qual vai ser a atitude dos deputados também, né, porque hoje é com um, amanhã pode ser com todos, certo? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, tá, convido a quem não estiver inscrito, se inscreva, deixe o like, deixe seu comentário aqui no vídeo, o que você está achando disso tudo, tá, e compartilhe, compartilhe o máximo possível esse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.